Ele já está nas mãos dos contribuintes de São José dos Campos há quase um mês Mas nem todo mundo que recebeu o carnê do IPTU na cidade vai precisar pagar o imposto Neste ano, a prefeitura ampliou o perfil dos moradores que podem receber a isenção do tributo Para conseguir a isenção, o contribuinte precisa solicitar o benefício até o dia 21 de fevereiro Mesma data do vencimento da primeira parcela do IPTU O pedido pode ser feito diretamente no Paço Municipal ou pelo aplicativo PrefBook Para ter o direito à isenção do imposto, é preciso atender alguns critérios Quem está desempregado, por exemplo, deve ser proprietário do imóvel e morar nele Além disso, a casa tem que ser tipo 10, padrão 1 e 2 ou apartamento padrão 1 Esse mesmo padrão de imóvel é usado para isentar do IPTU aposentados e pensionistas Que precisam ainda ter renda de até dois salários mínimos Se você não sabe qual é o tipo de imóvel que possui, basta consultar as informações internas do próprio carnê De acordo com o secretário de gestão administrativa e finanças, cerca de 20 mil pessoas têm o direito ao benefício Concedido ainda para os imóveis com valor venal de até 80 mil reais O valor venal de limite de isenção era de 58 mil reais Com a aprovação da lei da PGV, a planta genérica de valores, passou para 80 mil reais Então com isso houve a inclusão de 2 mil novas famílias nas isenções Então no total, incluindo aposentados e pró-trabalhos, nós saímos de 18 mil para um pouco mais de 20 mil pessoas Para o vereador Rafael Pascucci, as isenções no IPTU deste ano vão ajudar principalmente Os contribuintes que tiveram a renda comprometida por conta dos problemas econômicos causados pela pandemia Com a pandemia também, a gente teve muitas pessoas que têm esse direito agora, que ficaram desempregadas Então essa conexão com a sociedade, da Câmara e com o Executivo, com a Prefeitura Municipal É importantíssima para que a gente possa fazer essa justiça tributária também Que é papel dessa casa, que é papel da Prefeitura e o que a própria legislação diz No ano passado, a Prefeitura arrecadou 252 milhões de reais com o IPTU A expectativa para 2022 é que os cofres públicos recebam 303 milhões de reais com o pagamento do imposto Um dinheiro que volta à população em forma de melhorias para a cidade Todo o dinheiro da Prefeitura, ele é voltado para fazer serviço público Então, por exemplo, no orçamento de 2022, nós temos 900 milhões previstos para aplicar na saúde Mais de 800 milhões previstos na educação 220 milhões na manutenção da cidade Nós somos uma cidade bonita que a gente zela muito por isso Então o nosso recurso todinho, ele é voltado para prestação de serviços públicos Música Música Música